Mano 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 ?! Mano No Por Por Pan 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 Piano O mais difícil que tu já fez, agora sem te encontrar Bebebeu, fudeu, nove induidor, DJ comeu Bebebeu, fudeu, nove induidor, DJ comeu Bebebeu, fudeu, nove induidor, DJ comeu Pique, pique, professor, da putaria Bebeca pisca no pau e pisca na ponta da pica Bebeca pisca no pau e pisca na ponta da pica Papira é a pirainha, bebeu, sai e fudeu Papira é a pirainha, bebeu, sai e fudeu Pó, 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 pó Corrego avante, pega, pega Perezpera, pegaencespeca Se tu quer putaria, a tropa não amarela É sobre tu abrir as pernas e toma E cá, dica na xeira O que é isso?